O ano de 2017 foi marcado por diversas ações do Ministério da Defesa, reforçando o comprometimento das Forças Armadas com o Brasil. Marinha, Exército e Aeronáutica atuaram em frentes diferenciadas, como na área de indústria de defesa, missões de paz, apoio à segurança pública, proteção e segurança nas faixas de fronteiras, apoio à defesa civil, assistência humanitária internacional, programas sociais, cooperação internacional e defesa cibernética. Em entrevista coletiva, o ministro da Defesa, Raul Jugman, citou os avanços implementados no setor de indústria de defesa, destacando a criação da linha internacional de créditos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Depois de 15 anos de tentativa, nós criamos uma linha de financiamento para a base industrial de defesa através do BNDES. Isso é uma enorme conquista, porque ela possibilita tanto o financiamento do cluster de defesa e segurança brasileiro, como também representa a possibilidade de que a gente possa exportar disputando mercados em condições de igualdade com outros países. Nós não tínhamos isso, nós passamos a ter. Durante 2017, o Ministério da Defesa fortaleceu a cooperação internacional com diversos países, como Rússia, Portugal e Estados Unidos, além dos países vizinhos. Durante o ano, Jugman recebeu e visitou embaixadores, autoridades de defesa e iniciou parcerias nas áreas de segurança, tecnologia, indústria de defesa e educação militar. Nós fizemos reuniões com Colômbia duas vezes, com México, Portugal, Bolívia, Peru, Chile, Paraguai e todos esses outros que estão aí. Recentemente, eu estive, inclusive, no Oriente Médio, sempre procurando acordos na área de defesa e, evidentemente, parcerias em termos comerciais. Sobre o tema da segurança pública, Raul Jugman esclareceu que os responsáveis pela segurança são os Estados, mas as Forças Armadas estão prontas para colaborar com o apoio necessário. Segurança, senhoras e senhores, se resolve na segurança. Segurança não se resolve na defesa, embora a defesa participe, ajude e colabore. Mas, de fato, essa liderança não é nossa.